a gente vai jogar com a garnet aqui agora aqui pessoal servidor do jogo tão horrível não sei que tá acontecendo se eles estão fazendo manutenção está congestionado não sei dizer mas vamos lá jogar com a garnet que é um novo personagem liberado aqui que eles bloquearam alguns e liberaram outros então vai ter a garnet vai ter o Finn vai ter o cachorro rena e vai ter mais um qualquer outro super-homem é o super-homem é super-homem pode crer pra mim não tá liberado é que eu comprei ele também mas eu não tava liberado não é eu comprei então eu tinha comprado ele antes então vamos lá fazer um teste aqui mostrar para vocês a garnet que tiver se cachorro rena aí depois eu vou com o Finn super-homem cachorro rena e pronto vamos lá então e isso é de alguns personagens que eu tenho tá pessoal não tenho todos ainda tinha dado uma parada de jogar tava priorizando minhas séries mas vamos lá e vamos ver se vai né e vamos lá então fala bate-caverna da hora e ela é bem poderosa ela é pugilista então ela é a pelão Zinho ó ó e ela é a pelão Zinho mas aí eu sou da hora e a sétima espancando tal do cachorro rena pra 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 dano aparentemente não é muito bom não olha mano ele é mais pra suporte mesmo ela é suporte né não é tão bom não é que essa é muito rápida pra ele eu acho sim também tem ela e olha isso mano ela é forte pra cacete isso que tá no nível 1 é que meio lento vai chorrer na sei lá ela é lenta mesmo acho que é proposital ele é meio lentinho acete tchau cachorra da hora curti ela é bem forte mesmo dá pra apelar ela da hora aí finalmente gravar com a garnet e agora voltou então beleza agora eu vou jogar com o fim da pessoa eu vou jogar com o fim da pessoa